É bom ter uma amiga como você e poder dizer que temos uma boa amizade. Falar do que somos, da ligação que temos é válido. Reforçamos cada vez mais o que representamos uma para a outra. Amiga é aquela em quem depositamos a maior confiança, os nossos anseios e buscamos a complementação que sabemos nela existir. E considero bastante e agradeço a sua consideração, o respeito e a confiança que em mim você tem. Pois não encontramos uma amiga do dia para a noite. Por isso, dou valor ao que conseguimos. Sermos amigas em todo e qualquer lugar, em todas as horas. Acredito que você sabe o quanto representa para mim e quero continuar crescendo com sua amizade, com tudo que ela é para mim. Quero confirmar mais uma vez o quanto você é uma pessoa grandiosa neste dia especial. Se depender de mim, seja muito feliz. Alcance seus objetivos e se precisar de mim para dar uma força, estarei do seu lado. Quando você sabe que a cada ano você possa estar cada vez melhor, com bastante saúde, para podermos comemorar o seu aniversário. Parabéns minha amiga! Até a próxima! I'm watching you breathing for the last time